Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e vim mostrar uma maquiagem pra vocês que é uma maquiagem um pouquinho diferente, tá? Mas o que que ela tem de diferente? Então olha, continua assistindo que eu vou dizer pra você o que tem de diferente nessa maquiagem. Antes de eu começar a mostrar como que eu fiz essa maquiagem, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrita no canal, pode aproveitar esse momento e se inscrever. É só você clicar no link que eu tô colocando aqui embaixo, toda vez que eu botar vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal e você vai lá e assiste rapidinho. Outra coisa que você não pode deixar de fazer é dar um gostei no vídeo aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se você acha legal esse tipo de vídeo, dá um gostei. Primeiro pra divulgação do canal e segundo pra eu saber se você realmente tá gostando, se é um vídeo que te agrada, tá? Então não esquece, é só colocar, clicar no gostei que tá aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo e quer que eu grave, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Escreve qual é a tua ideia de vídeo, eu vou adorar gravar pra você. Então se você ficou curiosa pra saber como é que eu fiz essa maquiagem, uma maquiagem diferente pro dia dos namorados, é só você continuar assistindo, não sai daí, não clique em nada, fica aí. Então eu vou começar falando algumas coisas pra vocês enquanto eu vou me maquiando. A gente precisa pensar em maquiagens mais resistentes. Por quê? Porque a gente sabe que o dia dos namorados é um dia que a gente vai, de repente, esticar um pouquinho, né? Então você aproveita aquele dia, o seu namorado quer, né? Vocês querem sair, eu tô passando o primer, tá? Tô começando aqui a maquiagem, passando o primer. Então aí o seu namorado, o seu namorido, a pessoa que você fica, né? Vocês decidem sair. Mas vamos dar uma saidinha sem muita expectativa, sem nada, muita informação. Então fique atento porque de repente você pode esticar a noite. E aí essa esticada de noite, você pode ir parar num lugar que de repente tem uma umidade maior, tem uma banheira, né? Você pode parar pra lá? Pode, né? Então quando você pode ter uma noite aí, aonde você vai esticar um pouco mais, você tem que ter um pouco de cuidado com a sua maquiagem, né? Uma maquiagem à prova d'água vai deixar a make um pouquinho mais inteira. Então faça essa opção. Então já passei o primer, agora eu vou passar a minha base. Minto, não vou passar base nada. Vou passar o meu corretivo salmão pra esconder essas olheiras que só Jesus não causa. Então eu passei o primer pra poder dar uma nivelada e também pra segurar mais a maquiagem, porque o primer ajuda a segurar a maquiagem, tá? Agora eu vou optar pela base. Essa base aqui 24 horas, ela é bem resistente da Maybelline, gosto que é a Superstay. Ela é muito boa pra esse propósito. Então faça a opção de tudo que você puder, a prova d'água. Já falei ou foi de novo? Eu optei por fazer o rosto primeiro, por quê? Porque eu não vou fazer muita coisa nos olhos, tá? Eu tô colocando uma camada assim um pouquinho mais exagerada, mas vocês vão entender por quê. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esponjinha. Tem várias esponjinhas no mercado. Tem umas que são como se fossem umas pizzazinhas, toda cortada, em triangular, que ela serve, essa serve. Tem vários modelos, tá? Essas esponjinhas são ideais porque elas tiram bastante o excesso. Então por que eu botei muito? Porque agora eu vou deixar, vou colocar um ar assim, bem mais natural. Então eu peguei o meu sprayzinho com água e tô molhando ela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar batidinhas com essa esponja pra ela deixar a minha base o mais natural possível. Eu tô colocando agora na ponta, que é onde vai entrar nos cantinhos. Então aqui nas curvinhas, na parte aqui da olheira. Enquanto o meu rosto seca, porque eu sinto que tá uma certa umidade, eu usei a água, usei a base. Enquanto ele seca, eu vou preparar o olho. Agora eu vou passar um corretivo nessa área aqui, pra deixar o tom, neutralizar o tom, né? E ajudar a cobrir o que possivelmente poderia me dar um certo trabalhozinho, né? Eu senti que agora o meu rosto tá seco. Então agora eu vou neutralizar tudo com pó. Pra quê? Pra tirar esse brilho que ela deixa e deixar assim a make mais pronta pra receber o que for de pó. Não esqueça que eu vou passar blush, vou usar sombra. Então a gente precisa neutralizar. Então eu vou passar aqui um pó no meu rosto. Eu vou usar aqui um pó translúcido, que eu quero assim bem uma sutileza, tá? E eu vou dar uma selada nessa parte toda aqui, assim, ó. Inclusive meus olhos. Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar um... Vou usar uma sombra aqui na... Toda a minha pálpebra, só pra gente dar uma nivelada, dar uma cor. Tá? Então usando a minha coringuinha, coringuinha maravilhosa, da quem disse Berenice. Tá? E aí eu tô trabalhando toda essa corzinha aqui. Então, gente, olha... É a ideia é a gente fazer um rosto de bonita. Pra quê? Pra que a gente possa, nesse dia, botar aquela roupa maravilhosa. Botar aquela... A roupa que a gente separou pra esse dia. E comemorar o amor. Né? Que é a que importa. Uma outra que eu vou trabalhar aqui, aí nesse caso, é a minha... É... A prova d'água. É uma sombra em... Que é sombra delineador. Então eu vou trabalhar ela um pouquinho acima da linha. E vou, assim, tentar esfumar conforme eu passo. Porque ela seca muito rápido. Então eu vou trabalhar ele como se fosse um delineador. Mas um delineador bem grosseiro, tá? Algo assim bem grosseiro. Que eu tô subindo um pouquinho com o pincel. Passo e esfumo. A ideia é que você esfume, que você passe e que você esfume de forma que ela fique pelo menos na metade da sua pálpebra móvel. Tá? Se você não tiver um lápis, assim, uma coisa em creme, não tem problema. Basta você pegar uma sombra dourada, uma sombra que tenha brilho. E coloque bem rente aos cílios e vá esfumando pra cima. De forma que você tenha esse brilho somente na metade da sua pálpebra móvel. Que você não vá até acima. Tá? Pra criar somente um brilho sem muito excesso. Essa é a ideia dessa make. Pra fazer o delineador, eu vou usar esse delineador em pasta. Essa cor é a cor marrom. Então, assim, não é um delineador pesado. Se você tem um outro que seja líquido, ou que seja em preto, ou alguma coisa assim, também pode. Contanto que seja aquele que você acha que tem uma aderência maior e que não sai. Eu não vou fazer um gatinho muito alongado, tá? Porque eu acho que essa make vai ficar bem se ela não ficar muito dramática no delineado. Então, a única coisa que eu vou puxar, eu vou puxar um pouco no canto, pra poder unir com um pouco no canto do interior, do interior, pra gente criar uma ideia de acabamento. Mas nada daquele gatinho. E aí, com o pincel sujo, na hora que eu faço esse acabamento aqui, eu pego o pincel sujo da pasta e trago ele até o meio do olho. Aí eu vou voltar com o meu lápis. Se você fez com sombra dourada, volta com o pincel e coloca um pouco aqui embaixo, tá? Dessa sombra dourada. Eu peguei um pincel de precisão. Ele tem uma cabecinha assim, bem curtinha e bem firme. Ele é ideal pra gente fazer um esfumadinho assim, ó. Pra criar um borradinho bem suave. E aí eu vou unir aqui, ó, o douradinho com o marrom. Pra deixar tudo muito suave. Vou agora passar um lápis. Muito cuidado aqui na hora de você puxar, por causa da olheira, dos produtos que você passou. E aí eu vou fazer essa correção. A minha sombra seria não tá feita, mas... Isso pode acontecer com qualquer uma no nosso dia a dia, na nossa correria e na nossa vida. Você tá com tudo esquematizado, mas infelizmente não consegue casar o dia em que você vai fazer a sua sobrancelha e com o dia que você vai sair. E aí o que a gente faz? A gente sai, né? A gente sai do mesmo jeito, a gente vai do mesmo jeito. A gente tenta disfarçar com a maquiagemzinha aqui, uma coisa assim bem sutil. E isso aí que é a nossa vida. Aí a gente vai arrematar agora pra dar uma clareada na nossa... Dar uma levantada aqui e dar uma disfarçada também, né? Você pode usar uma sombra clara. Eu tenho esse lápis aqui, que contém o grão, mas você pode usar uma... Uma... Você pode usar uma sombra branca sem brilho. Uma sombra fosca. Então eu tô espalhando aqui. Pode espalhar com os dedos também. Bom, agora a gente vai usar máscara e cílios. Evita ficar tchoc, 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 tchoc. Você vai ficar jogando ar aqui dentro. Então, quer mexer a sua... Mexe na lateral, segura assim, dá o suporte e mexe desse jeito. Tá? Nada de ficar fazendo isso. Isso é só pra entrada e saída do pincel, do aplicador. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero colocar mais de uma camada, porque essa minha máscara de cílios, ela não é a prova d'água. Então, é melhor não exagerar muito, porque a gente, de repente, entra no lugar mais molhadinho, né? Uma barreira de hidromassagem, alguma coisa assim. E aí vai ficar uma coisa um pouquinho confusa. Vou fazer um contorno de leve. Nada muito marcante, tá? Só pra gente fazer um... Uma corzinha à noite, né? Porque a gente... Tô pensando que você vai sair à noite, mas dá pra sair de dia com essa maquiagem também, tá? Super tranquilo. A gente agora vem com o blush. Tô usando aquele... Já fiz resenha dele, tá? Vou deixar pra vocês aí, o link. Ele é maravilhoso, tô amando. E aí, como eu vou escolher um batom que ele não é, assim... Ele não é aquele batom muito pigmentado. Então, mentaliza você colocar aquele batom, boca de sangue, aquele batom sensualíssimo, que combina com todo o seu traje, que você está todo no look. E aquele batom que é pura sedução. E aí, o homem fica louco e vai beijar você. Aí você pensa o quê? Meu Deus, meu batom, meu Deus. Na hora do chega, 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 chega pra beijar, você não sabe se você pensa na boca do cara ou se você pensa no batom que vai sair na hora que ele te beijar. E aí, você não resiste, vai na fé, beija o cara e quando sai, que você olha pra cara dele e ele olha pra sua, tem um bozo olhando pro outro. Aí, aquela coisa que virou, né, que era o tesão, que era o tal, vira uma grande brincadeira, uma grande gargalhada. Assim, se você tiver um batom 24 horas, é o ideal. Acho que o batom 24 horas vai te salvar. Você passou, pá, o bicho ficou, tu beija e faz e acontece. Agora, se você não tiver ou você não gosta de usar, e você vai usar um batom que você tem, eu escolhi um batom que não é muito pigmentado. Eu escolhi esse aqui, daquilo de Berenice. Ele tem uma cor, então assim, ele vai me dar cor nos lábios, ele vai ornar com a minha maquiagem, mas se na hora que, né, o meu namorido vier me dar aquele beijo, eu não vou ficar com aquela boca do palhaço. Claro, vai dar uma espalhadinha, mas nada que seja muito pigmentado e eu ficar, e ele também, a gente ficar numa situação meio, um negócio que não ficou legal. Então, como esse batom não é um batom 24 horas, é um batom comum, cremoso, eu vou de contorno de lábios, tá? Sempre optando por ele. Esse aqui é um nude, porque eu não tenho da cor do batom. Então, é a velha máxima, se você não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, eu não tenho outro, vai esse nude, não vai alterar em nada. E aí, vem com batom, eu vou botar esse aqui, e aí, para não ficar nada assim, muito, muito forte, você pega um guardanapo e, ó, tira o excesso. Então, eu tirei o excesso, ele já começou a ficar mais sequinho, mas a cor tá aqui. Então, eu faço de novo. Então, quando você for atender a volúpia sua ou do seu namorado, você já não tá, você tá com a boca com cor, mas você não tá com aquela, aquela carga de batom, né? Porque a gente sabe que a gente vai tá num momento de romance, o amor está no ar, né? Para a gente concluir, eu vou passar aqui um corretivo da Maybelline. Esse corretivo é muito bom, eu vou depois fazer resenha para vocês. E ele é bem matezinho, então eu vou fazer aqui para arrematar, tá? Ele dá uma clareada aqui para mim. E para finalizar, tudo pronto, para a gente sair pronta ainda, eu vou usar um iluminador, que na verdade, eu já mostrei para vocês aqui, que ele não é iluminador, na verdade, ele é uma sombra. Mas a gente faz de iluminador, tá? Fica super bonito, dá um blue e tanto na pele. É isso. Quero lembrar para vocês que maquiagem é, nessa hora, você tem que pensar em que você está se maquiando para você. Para você se sentir bem e não se maquiando para o seu namorado. Muitas das vezes, ele vai olhar e vai falar assim, ficou linda, mas ele não está se atentando aos detalhes, ele está se atentando ao conjunto. Então, pense na harmonia do todo. Não pensa no detalhe. Nós mulheres somos muito detalhistas. Então, se você conseguir criar uma harmonia de uma forma mais simples e de uma maneira geral, com certeza, o seu namorado vai olhar e vai achar o conjunto bonito e não o detalhe bonito. Aquele detalhe ficou na grande maioria. Claro que a gente tem as exceções, mas na grande maioria é assim que funciona. Então, lembre-se, maquiagem é a prova d'água, super importante para você usar nessas horas. Principalmente se você vai esticar a sua noite. Pense que a maquiagem tem que te deixar bonita, então é isso que importa, uma maquiagem que te deixa bela. E um batom que nem seja tão pigmentado, para que você não fique na hora lá da volúpia, lá do momento love, vocês vão se atracarem e depois, né, se atracarem dois namorados lindos e maravilhosos e sair dois bozos. Então, cuidado, o batom muito pigmentado pode te dar aquele gloss maravilhoso que deixa a sua boca totalmente sedutora, de repente, ele tá com o gloss na cara e você também. Tá bom? Então, muito cuidado. Tchau.